Oração a Santa Isabel da Hungria Ó Santa Isabel da Hungria, modelo de caridade e humildade, que dedique a tua vida ao serviço dos pobres e necessitados, intercede por nós, diante de Deus. Deus, ensina-nos a amar e servir nossos irmãos e irmãs com a mesma generosidade e compaixão que demonstra em sua vida. Ajuda-nos a enxergar o rosto de Cristo naqueles que sofrem e a compartilhar nossa abundância com os menos afortunados, que possamos seguir o teu exemplo de fé, esperança e amor, de que o Senhor nos conceda a graça de viver uma vida de caridade e segurança. Amém.